Olá, pandemia e saúde mental. Qual é a consequência ou quais são as consequências em relação à nossa saúde mental no momento que estamos vivendo? De isolamento, de ansiedade, tristeza e até mesmo depressão. Abruptamente nos arrancou a liberdade. A falta do convívio social de uma forma harmônica, tranquila, como nós vivemos, não existe mais. Porque o medo toma conta de todos nós. Vamos conversar com uma psiquiatra para ver o que pode ser feito para mitigar ou minimizar o problema, que os problemas, na verdade, que acontecerão com a nossa saúde mental pós-pandemia. Não saio daí que eu volto em um minuto. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. E por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed. Um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lar e tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez a doutora Letícia Alessa, que é psiquiatra. E como eu disse no editorial, o momento que nós estamos vivendo, as consequências em relação à nossa saúde mental, tanto neste momento quanto posteriormente, quando tudo isso passar, porque vai passar com certeza, o que vai acontecer com a saúde mental de todos nós? Quem não está vivendo um momento de ansiedade, até mesmo de tristeza, de ficar triste pela questão do isolamento social, o medo, muitas pessoas entram mesmo naquela questão do terror, de se prender dentro de casa. Qual a consequência de tudo isso para a nossa saúde mental? É isso que nós vamos conversar hoje aqui com a doutora Letícia. Letícia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Você viu que eu comecei já dando uma abertura em tudo isso. Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado. E foi assim, muito abrupto. Foi, nos tirou de um convívio social, nos tirou de uma certa tranquilidade, posso até dizer mesmo tranquilidade de vida, mesmo com todos os outros problemas. E nos arrancou a liberdade. A verdade é essa. O que você acha disso? Então, eu acho que até um pouco antes da pandemia, o assunto da questão da ansiedade já estava bastante em voga, porque a gente já está vivendo uma velocidade muito grande de informação, de também de cobranças, questões também sociais. Então, já não estava, vamos dizer que a ansiedade, a saúde mental do brasileiro já estava... É. Vamos combinar que já não estava muito fácil. Com certeza. Mas, com a pandemia, acho que isso tem até um estudo bem recente, que foi mais ou menos ali em maio, que foi colhido esses dados, tem uma entrevista com mais ou menos 17 mil brasileiros colhido pelo Ministério da Saúde, em que a estimativa de 8 em cada 10 brasileiros estavam com algum tipo de ansiedade. 8 em cada 10. Exato. Ou seja, esses impactos, já no início da pandemia, ficaram muito evidentes. Muito por conta disso que você já conseguiu ressaltar. Isolamento social. O que é o ser humano sem o contato social? Eu acho que isso é uma coisa... Isso eu acho que é o que mais pesou, né, Letícia? Nos tirar do convívio. Exato. A questão também dessa vivência maior com essa proximidade da questão da morte, ou seja, o medo, o luto. E, de certa forma, a gente está enlutado pela diferença, pelo que a gente perdeu daquela antiga vida. Então, não só a questão dos falecimentos, 180 mil falecimentos, ou seja, muitas pessoas, muito brasileiros, que estão realmente enlutados por familiares, pessoas muito próximas, que perderam o emprego, tiveram rearranjos muito diferentes na vida. Muitas mães que agora estão, né, tipo, estando exercendo a maternidade ali de uma forma muito intensa, porque as crianças estão sem escolas, não estão sem, tipo, pediatra, né, acho que deve ter visto também como que está afetando a saúde mental das crianças. Das mães também, né? Principalmente das mães. Porque hoje a mulher, ela... Nós já temos uma vida diferente, uma liberdade diferente. Nós somos, vamos dizer assim, multifuncionais, vamos dizer, né, assim. E, de repente, nós ficamos presos ali naquela questão da convivência diuturna, né, com os filhos. É complicado. Ô, Letícia, mas isso, vamos dizer, chega a alguns casos, ou até, vamos dizer, a maioria, você considerar já uma patologia, uma doença, ou seja, algo que realmente... Porque tudo aquilo que passa de um certo limite, todos nós somos ansiosos, né? Eu não sei. Ansiedade até é uma defesa nossa, assim, de certas coisas. É um medo também. Mas quando ele começa a fazer mal pra gente, né, pro nosso dia a dia, aí passa a ser uma doença. Então, você considera que nós já estamos vivendo, de uma maneira geral, uma doença? Então, isso vai ser muito no caso a caso, é muito no individual, né? Porque a gente vai ver a... Cada um vai ter essa experiência de uma forma muito particular. E isso, inclusive, em relação à intensidade. Tá. Então, assim, é muito diferente a gente experimentar essa sensação de ansiedade, de medo, que são essencialmente humanos, principalmente vivendo numa pandemia. Estranho seria se a gente não tivesse esse tipo de reação, né? E quando isso começa a perder o controle, ou seja, quando eu começo a sentir, por exemplo, no meu corpo, aquela taquicardia em que eu não consigo controlar, não consigo controlar a minha própria respiração, não consigo controlar os meus pensamentos, ou seja, sempre parece que algo de muito ruim pode acontecer, antecipando muito, os pensamentos são invasivos, eles ficam ali rodando, martelando, e você começa a perder, inclusive, um pouco da sua autonomia pela sua vida, pelas suas atividades, pelo prazer que você tinha de fazer as coisas. Então, você passa a não viver ali o presente, não viver as coisas que te fazem bem, e aí sim, se esses sintomas estão chegando nesse ponto, é quando a gente pensa, assim, nesse adoecimento, que talvez a gente tenha que focar ali no sintoma, talvez entrar com uma questão, com uma medicação, né? Com os ansiolíticos, que geralmente são as quílices que a gente usa no sintoma, não são tratamento, né? Como um alívio mais imediato, até os antidepressivos fazendo um efeito desejado, que é o que realmente trata a questão ansiosa. Você acha que é mais ansiedade que está acontecendo, o transtorno de ansiedade, no caso, como você disse, hoje mesmo eu atendi uma adolescente, Letícia, que foi lá porque está com dor no coração, e que só a noite dá batedeira, só a noite dá batedeira e está com o coração doendo. E típico, né? E uma jovem, uma adolescente, aí os seus 17, 18 anos. Então, não está poupando, né? Não é só os mais idosos, não está poupando ninguém, né? Então, é complicado. Você acha que existe mais ansiedade, transtorno, né? Vamos dizer, já falar um pouco mais da doença, ou mais caminhando para um processo de depressão, ou existe aí momentos de tristeza, caminhando para uma depressão, enfim, uma mistura de tudo isso? É, é bem complicado isso, a gente entrar em questões diagnósticas, porque, na verdade, a gente tem vários tipos de ansiedade, assim, se você for pensar categoricamente nos manuais de saúde mental, no DSM, no CID, a ansiedade seria um grande espectro de alguma sim, uma questão sindrômica de vários transtornos, né? Então, por exemplo, a transtorno de ansiedade generalizado, que a gente chama de que é o mais em voga, hoje muito falado, a síndrome do pânico. Que entraria no transtorno. É, assim, é como se fosse aquela, um pico de ansiedade tão grande, que a pessoa fala, poxa, é uma sensação mesmo de morte iminente, tem uma duração menor, diferente da ansiedade generalizada, em que você fica experimentando de uma forma mais latente, entendeu? Mas, em uma intensidade um pouco mais controlada, tem o estresse pós-trauma, pós-traumático, as fobias também entram nesse espectro ansioso. Toque. Toque entra mais no espectro das patologias da vontade, da obsessão e concursão. Não é tanto agora, sim. Na verdade, se a gente for pensar, existem vários referenciais teóricos diferentes, entendeu? Então, você vai ver no CID e DSM essa diferenciação, mas, por exemplo, quando você vai trabalhar, assim, mais a parte, pensando mais numa psicopatologia, e às vezes trabalhando mais num diagnóstico psicanalítico, também é uma das minhas áreas de formação, se enquadraria ali nas neuroses, né? Então, neurose obsessiva, a neurose indiferenciada, que seria esses quadros mais de angústia, né? Neurose de angústia, e as neuroses fóbicas. Então, assim, é difícil a gente chegar num agrupamento, vamos dizer, diagnóstico, e falar, tipo, estamos sofrendo disso, estamos sofrendo daquilo. Cada um vai experimentar, e cada um vai ter o seu adoecimento de uma forma muito particular, entendeu? E é realmente uma coisa muito investigativa a gente conseguir ver a nuance do que está mais evidente, qual é a manifestação daquele sintoma, para a gente conseguir fechar um diagnóstico mais adequado. Tá. Letícia, nós vamos dar um intervalinho aqui, depois eu quero caminhar um pouquinho nesse sentido, para elucidar melhor as pessoas, tá bem? Tá, pai. Eu gostaria, primeiramente, gente, agradecer os 60 mil e poucos inscritos, né? Passei dos 60 mil. Muito obrigada, meu canal do YouTube. Olha, eu estou muito feliz mesmo, só que eu quero chegar em um milhão, né? Eu quero chegar em um milhão e eu não penso baixo, não, gente. Eu penso bem alto. Então, eu conto aí com você, participe, né? Também o programa Saúde em Celular pelo Facebook, doutora Regina, né? E eu conto aí com você, tá bom? Nós vamos para um intervalo rápido e já volto aqui com a doutora Letícia nesse assunto importante, porque depois eu quero perguntar para ela se existe uma fórmula mágica, né? Para a gente não ficar tão doente assim, principalmente na hora que passar tudo, né? E também depois nós vamos querer fazer tudo de uma vez, isso não é interessante. Volto em um minuto. Clinofitalmo Laser. Há mais de 25 anos, atende poços de caudas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia. A realização de exames, consultas e cirurgias. Clinofitalmo Laser. Liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade. Visando superar a satisfação de nossos clientes. Respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra. Mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos. Tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção. Buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas. Porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia Hospital do Coração de Poços de Caldas é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia Hospital do Coração é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia Hospital do Coração Sua segurança Estamos de volta aqui. Estou aqui com a doutora Letícia Alessa, que é psiquiatra e psicanalista também, né? Informação. Oi? Informação. Informação. É psiquiatra e está em formação de psicanálise. Mas vai ficar muito bom, muito completo, muito interessante. Parabéns, Letícia. Obrigada. Letícia, você está aqui falando uma série de patologias e tudo. Então, existe alguma forma, existe alguma dica sua para mitigar essa situação? Eu não digo, talvez, anular totalmente, mas, você já imaginou a hora que passar tudo isso? Quantas pessoas doentes, com problema de saúde mental, nós vamos ter, não só no Brasil, no mundo todo? É uma coisa assim, preocupante. Existe algo que você, é medicamento, como você mesmo disse, e aí, eu também já vou, uma próxima pergunta, se eu começar a tomar o medicamento, eu estiver sentindo, batedeira, estiver sentindo mal, não estiver sentindo bem, realmente, e tomar o medicamento, é um medicamento que eu vou ter que usar depois, continuamente? Tá. Então, vamos lá. Eu acho que eu fiquei falando muito da questão dos diagnósticos, mas eu acho que o mais importante a falar nesse momento da pandemia, é realmente, tipo, quais as formas da gente se perceber, quais as formas da gente pensar no nosso próprio cuidado, né, que é a forma, que é essa forma que seria de mitigar. Sim. Então, seria se cuidar, primeiramente falando. Porque, por exemplo, você está ansiosa, não está? Sim. Assim, você, por exemplo, eu também estou ansiosa com isso, quer dizer, todo mundo, não é porque você é uma profissional, inclusive da área, que você não está ansiosa, né? Mas não a ponto, talvez, de tomar o medicamento para isso, né? Então, como eu falei, cada um vai ter essa experiência de uma intensidade e de uma forma. Sim. Então, se você pensar, o quanto isso está me prejudicando, o que eu posso fazer quanto a isso, né? E aí entra a qualidade de vida em si, né? Ou seja, atividade física, né? Ter uma boa alimentação, ter espaço de escuta, né? Ou seja, eu estou percebendo que eu comecei a ter questões, algum sofrimento psíquico, eu estou mais acelerado, né? Então, antes de chegar num ponto em que isso vá se perdendo o controle, né? De procurar uma terapia, isso é muito importante. quais as formas que eu posso manter mesmo durante o isolamento de uma forma saudável os meus contatos sociais, né? Sem também desprezar a pandemia, Como fazer esse exercício, procurar novas coisas, hobbies, assim, eu costumo falar, eu acho isso muito bacana, assim, eu tive, na verdade ele não foi meu professor, mas era o chefe do serviço que eu fiz na minha residência, o Karolson Orenreich, ele falava muito sobre campo vivencial. Campo? Campo vivencial. Então, se você pensar, uma pessoa que está caminhando para um processo ansioso, ela está se estreitando, entendeu? Está se estreitando nos seus sintomas, nos seus medos, nas suas preocupações, gerando ali uma bolinha de estresse e não consegue, inclusive, estar pensando em outras esferas, do trabalho, da família, dos relacionamentos, das atividades cotidianas, prazerosas que sejam, né? Ou seja, quanto mais você amplia o seu campo, quanto mais você vai diluindo essa energia que você coloca ali na questão do seu sintoma, do seu medo, mais você vai ter repertório pra lidar e também, tipo... Não se fechar tanto. Exato. Não é nem a questão de se fechar, porque às vezes isso não é uma escolha, né? Isso é uma consequência. Mas talvez a forma de você não deixar e que isso se feche é tentar manter sempre expandido, Sempre se expandindo. Então, sempre procurando coisas novas, procurando novas formas de bem-estar. Tá. E isso aí você acha que em determinados casos tem que realmente já começar uma terapia. Sim. A terapia já ajudaria pra não avançar isso. Exatamente. Né? Tá. Agora, qual que é a sua opinião, Letícia, sobre a questão da mídia? Muitos aí, muitas mídias, é só notícias negativas. Eu sei que não tem belos notícias, mas, por exemplo, quando fala assim, olha, vai surgir a vacina, né? E já logo vem. Ah, porque a vacina pode dar problema, nunca consegue dizer, olha, uma notícia boa e caminhar no sentido dessa notícia boa. Sempre tem que ter. Ah, mas, né? Ah, mas, sempre isso. Então, de repente você tá assistindo, você vê, você tem uma esperança, nossa, logo nós vamos ter a vacina. Vem aquela alegria, assim, entendeu? Eu, de repente, vem lá, não, porque eu vi uma pessoa, eu nem sei exatamente qual que é a titularidade dele, qual é a capacitação dele, dizendo que a vacina pode mudar nosso código genético e se eu, por exemplo, tomar a vacina, eu vou poder, vou ter câncer, uma coisa que eu não teria, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu acho que, assim, eu acho que isso atrapalha muito a nossa saúde mental, né, Letícia? O que você acha? Sim. O que acontece é que hoje a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de informação. É um bom ardeio. Exato. E isso, inclusive, é um grande gatilho para o estado ansioso, né? Porque a gente não, acaba não tendo um momento de um silêncio mental, né? Então, isso esgota, né? E isso gera diversas reações, né? Por exemplo, eu vejo uma notícia negativa, né? Isso, meu corpo gera uma resposta a isso, né? Então, tipo, eu vou ficar mais estressado, né? Eu vou, isso não, não vai ser algo, tipo, apenas li uma notícia, isso vai causar algum efeito, né? Principalmente dependendo do conteúdo da notícia. Então, assim, a gente está precisando, inclusive, uma forma de, tentar preservar a saúde mental, editar muito, ter tempos em que nós estamos afastados das telas, ter tempos em que não estamos consumindo tanta notícia, é claro, é tudo uma questão daquele equilíbrio, que é muito difícil mesmo atingir, mas eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, principalmente hoje, que tem muita fake news, e muitas fontes paralelas de informação. procurar a fonte correta, né? Exato. Quer se informar? Eu acho sim, que tem que estar se informando, não vamos ficar iludido, ah, não, olha, eu não quero saber, porque tudo isso é mentira, nada disso está acontecendo. É importante a gente estar informado, é claro que é, mas esse bombardeio acaba com a gente, né? Eu acho que as pessoas realmente, elas ficam complicadas. Bom, além de você editar, como você usou o termo aí, ou, para entender melhor, evitar o tempo todo na frente da televisão, mesmo da internet e tudo mais, e da terapia preventiva, vamos dizer assim, porque terapia, na verdade, não existe preventiva, se você vai fazer, porque você já precisa mesmo, né? Olha, eu discordo um pouco, porque eu acho que, assim, é claro que isso vai muito mais da linha, da minha, da minha área, da, muito da minha linha, né, de, atualmente de formação, mas eu acho que, assim, de certa forma, quem tem interesse em se autoconhecer, né? E atrás de conflitos, porque isso é uma coisa que a gente carrega, nós temos os nossos conflitos, nós temos as nossas atuações, nós temos os nossos momentos, de desequilíbrio, isso é essencialmente humano, a gente sofre, isso, né, são coisas que são inevitáveis na vida, e eu acho que, tem perdas, né, Luz? Exato, e eu acho que a terapia, ela está aí justamente, para quem, tem essa preocupação com o seu autocuidado, e que encara o autoconhecimento como uma forma, em que eu posso rever as minhas atitudes, rever meus comportamentos, pensar em como, como eu consigo estar no mundo de uma forma mais saudável, para que esperar chegar um estopim? É claro que é muito mais óbvio, quando chega o estopim, que se fala, poxa, eu tenho um conflito aqui, eu tenho um sintoma aqui a ser trabalhado, mas, não necessariamente, eu acho que se uma pessoa tem o interesse de realizar uma terapia, não precisa necessariamente estar adoecida, inclusive, isso pode até retardar um processo de um adoecimento, quando acontecer algum processo traumático nesse caminho. É, é, realmente, porque a terapia, ajuda a esclarecer uma série de coisas, que às vezes você não sabe, porque que você tem determinadas atitudes, porque que tem hora que você fica triste sem motivo, e por aí afora. Tá, é, bom, o que que você acha que vai acontecer, na sua opinião, na hora que terminar essa pandemia? Terminou a pandemia, vamos para a via normal, acabou, vacinou todo mundo, está tudo uma delícia, mas, qual, o que que você acha que ficará de tudo isso, Letícia, na sua opinião? É, bom, agora seria o medo da especulação, né? Sim, é uma opinião que eu estou pedindo. Não sei, a gente realmente não sabe o que que pode acontecer, é claro que não sabemos os impactos a longo prazo, desse período de isolamento, né? Em relação até ao desenvolvimento das crianças, desenvolvimento social dos adolescentes, não sabemos como nós temos ainda habilidades sociais, entendeu? Eu acho que é uma coisa até que fica aí esse questionamento, principalmente, a gente já está num momento em que as pessoas já estavam estressadas, mais raivosas, expelindo o ódio de uma forma até inclusive mais pesada, mais a flor da pele, isso já estava acontecendo há um bom tempo, então, é um cuidado que a gente vai ter que ter, né? Isso vai sair de novo tudo a flor da pele? Como a gente vai controlar isso para ser da forma mais saudável possível, da forma mais empática possível, da forma que considere o outro, né? Que preserve a gente, eu acho que é isso que tem que pensar. Que, sim, temos aumentos, tivemos um aumento muito grande dos casos ansiosos. Suicídios também, né? Isso, provavelmente a procura vai continuar, é uma grande preocupação que eu acho que tem que começar a ser vista agora, em relação a como nossa rede de atenção psicossocial vai dar conta dessa demanda. Isso. Eu acho que é uma coisa que não podemos esquecer, é uma coisa que a gente precisa inclusive cobrar, porque a questão financeira e econômica das pessoas também foi muito prejudicada, a gente sabe que hoje uma assistência psicológica, uma assistência psiquiátrica demanda gasto, então, isso precisa ter garantido com qualidade, políticas públicas de saúde, pelo SUS, garantir isso para a população. Então, assim, daqui para frente é tudo especulação, mas se a gente já se adianta que, não, as coisas vão continuar nesse período de adaptação, sendo difíceis, de fato, a gente precisa cuidar das pessoas, como elas vão lidar com esse fim de pandemia, é fundamental. É complicado. Mas você falou uma coisa muito importante aí, a rede, a rede pública, vamos dizer assim, ela tem que se preparar, tem que se preparar, porque realmente vai ser uma demanda muito grande, isso a gente não tem dúvida. Já, já, a gente pode falar que depois dessa pandemia, virá uma próxima pandemia, que já está quase em curso, que são essa pandemia do adoecimento mental, do adoecimento psíquico, já está em curso. Bom, eu queria agradecer, Letícia, eu queria conversar um pouco mais, mas nosso tempo se esgotou, mas você vai ter outras oportunidades para vir aqui falar, de outros assuntos inerentes à sua especialidade, que Deus ilumine aí a sua vida aqui, viu? e que você possa realmente ajudar muitas pessoas aí, dentro daquilo que você escolheu, né? Muito obrigada. Obrigada. A você, quero agradecer muito o carinho, espero você aqui comigo, e com o meu convidado, minha convidada, porque o que eu quero é fazer diferença na sua vida, e ficar cada vez mais próximo de você. até lá, claro, se assim ele permitir, até lá. e ficar cada vez mais próximo de você.